Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelino. Hoje vamos saber a diferença entre canalização, incorporação e o que isso tem a ver com a religiosidade de cada um de nós. Quem nos explica é Vinícius Francis. Ele é professor de espiritualidade e o fundador da Escola de Luz, os Filhos de Alma. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Angelino no YouTube, faça sua inscrição, acione o sininho, faça seus comentários e também nos acompanhe pelo Spotify, o Instagram, o Facebook e agora temos um site onde você fica sabendo de todas as novidades. Se estamos na internet, temos um único endereço, canal Angelino. Vamos todos juntos disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Vinícius Francis, é um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angelino. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi Cris, olá a todos os seguidores do canal da Cris. É um prazer, obrigado pelo convite. Estou muito feliz com essa oportunidade de a gente conversar sobre um assunto que é tão importante, que é tão necessário para a qualidade da nossa vida, que é a espiritualidade. Eu desejo que esse momento seja muito especial para todos nós. Amém. O Vinícius Francis está aqui porque ele é professor de espiritualidade e é também o fundador da Escola de Luz Filhos da Aula. Então, vamos começar pelo começo. Antes, eu quero contar uma coisa. Eu comecei a ouvir o Vinícius numa meditação que ele tem que se chama Recomeço da Manhã. Acho que aí é esse o que eu tenho tido. Eu comecei a ouvir e há muito tempo, desde que eu criei o canal, eu fico pensando nessa voz que fala. Você ouve algumas pessoas que fazem meditações, você não tem ideia quem é ela porque você só vai ouvindo a voz. E aí eu falava sempre, eu quero entrevistar uma voz, eu quero entrevistar uma voz. E aí eu começo a olhar o Vinícius, descrevo, ele topa, então a gente está aqui para fazer. E quando acaba essa meditação que eu gosto muito, ele diz, haja luz. E essa é uma frase, assim, que ela vai ecoando em mim o dia inteiro. E às vezes eu estou meio assim, eu penso, haja luz. É muito legal. Então, Vinícius, vamos lá. O que é Os Filhos da Alva? Os Filhos da Alva, assim, para a gente entender o termo, né? É um termo tirado da própria Bíblia. Filhos da Alva significa filhos da luz, da luz da manhã, a primeira luz que ecoa no universo. Os Filhos da Alva representam as energias, as emanações, os seres de luz, a gente dá o nome que quiser, que estavam com o Criador participando da origem do universo, dando vida a tudo que existe. Então, na Bíblia, eles são chamados de Os Filhos da Alva, que representam as emanações de luz, que junto com Deus criaram o universo. Ah, certo. E aí você tem uma escola de luz chamada Os Filhos da Alva. E isso você faz o quê? Você dá aula de espiritualidade? Sim. Hoje eu sou professor, atuo bem mais como professor, mas sou terapeuta holístico também, sou tarólogo, sou escritor. Então, a gente começou da seguinte maneira. Eu comecei compartilhando as canalizações que eu tinha, os textos que eu havia recebido mediunicamente, de uma forma bem despretensiosa. A gente criou esse blog e começou a compartilhar lá. Daí o trabalho foi crescendo, eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu comecei a criar cursos na área de espiritualidade, autoconhecimento e metafísica. E mais tarde eu migrei para o YouTube, porque o YouTube começou a crescer, estava todo mundo vindo para o YouTube. E eu criei o canal também e comecei a fazer vídeos no YouTube. E hoje a gente grava aulas. Eu sempre falo assim, Cris, que é uma geral no YouTube. Os vídeos normalmente têm de 10 a 20 minutos no máximo. E eu gosto de palestrão, é de vídeo longo, porque eu gosto de dar aula, de ensinar, sempre foi o que eu gosto de fazer desde criança. Então, a Escola da Luz, ela pega o canal do YouTube, ela pega o blog, os filhos da alva, ela pega o Instagram, o nosso site. E é ali que a gente compartilha tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia através das aulas, ajudando as pessoas. E preces e meditação também, como essa que você falou. Agora, Vinícius, quando você fala assim, quando eu recebo canalizações, eu quero que você explique aqui, qual é a diferença entre canalizar uma mensagem e incorporar? Tá. Bom, primeiro eu vou começar com mediunidade. Tá. Mediunidade é a capacidade de percepção do que é abstrato e do que não está nessa dimensão. Todos nós somos médiums. Uns em grau mais elevado, outros em grau menos elevado. A canalização, ela é um processo mediúnico, um dos tantos. Por exemplo, a gente tem a clara evidência, clara audiência, pessoas que são videntes, sensitivos, tem mediunidade de efeito físico, inclusive, tem mediunidade de incorporação, psicografia. Eu, por exemplo, sou médium mais forte de comunicação, sou sensitivo, tenho clara audiência, também clara evidência, mas a minha mediunidade mais forte é a de comunicação e é onde vem o trabalho da canalização. A incorporação, por exemplo, que é um trabalho mediúnico que eu também faço, mas não é sempre, ela é um processo bem mais intenso, bem mais íntimo do que a canalização. Para eu começar a explicar o que é canalização, canalização. Todo mundo, Cris, canaliza de alguma forma. Por exemplo, você está assim, tomando seu chá da tarde, de repente você tem uma ideia, vem uma ideia, faz isso, ou cria esse projeto, ou dá vida a essa coisa. De onde que veio? Ninguém sabe de onde que vem. Simplesmente vem, você puxa, ou uma pessoa está assim, tocando violão, de repente uma música surge ali para ela, ela vai e compõe. O que ela está fazendo nada mais é do que uma canalização, ela está recebendo uma inspiração, porque ninguém sabe de onde que vem, né, essa inspiração, mas ela está aí. E você se sintoniza com ela e você puxa. Só que dependendo do grau, da mediunidade da pessoa, esse processo de canalização, ele pode ser mais profundo, mais marcante e bastante consciente, como é no meu caso. As canalizações, que são essas inspirações, vamos colocar assim, elas ocorrem de forma muito profunda, de forma muito intensa. Ela é diferente da incorporação, porque apesar da incorporação não ser o que parece, o Espírito não acopla na pessoa, ele só encosta o campo na pessoa, mas vamos colocar assim, é como se o Espírito sentasse do meu lado e ditasse para mim aquilo que ele quer que eu escreva. Seria isso uma forma mais simples. Isso é a canalização. A canalização. E qual que é a diferença quando o Espírito vem na incorporação? A incorporação, ele encosta bastante o campo na pessoa, aí ocorre como se eu tivesse nessa cadeira aqui. Eu sento metade na cadeira e o Espírito metade, a gente divide, eu não estou inconsciente no processo, eu estou hiperconsciente, eu expando. Aí sou eu, a minha voz, a minha pessoa, a minha função motora, tudo, meu cérebro está funcionando, mas o Espírito, ele se utiliza disso, para se comunicar com as pessoas. A minha voz, por exemplo, não vai mudar, vai continuar o mesmo timbre, mas a personalidade é outra, é como se dividisse a consciência com um outro ser e juntos vocês se comunicam. A incorporação é isso, através de você que o Espírito se comunica na sua voz, com o seu corpo, ele gesticula, a canalização escrita, não, mas a canalização também pode ocorrer de maneira sim, psicofônica, que é quando, ao invés de ditar a palavrinha para você escrever, ele usa a sua voz, ele encosta mais, ele se... Agora, por exemplo, desculpa, quando tem, nas religiões de matriz africana, às vezes, tem muita incorporação, e aí, a pessoa que recebe esse Espírito, ela muda, muitas vezes, a voz. Aí nós estamos falando de outro tipo de incorporação, é isso? A gente está falando de outro tipo de Espírito. Por exemplo, se é um Espírito desencarnado, da quarta dimensão, que nós estamos na terceira, depois da terceira, é a quarta dimensão. Essa aproximação, ela é mais intensa, porque está numa substância mais parecida com a nossa. Então, nesses casos, costuma mudar o timbre, costuma haver uma alteração nesse sentido. Quanto mais elevado for o Espírito, menor é essa mudança, porque um Espírito de um grau muito elevado, por exemplo, ele já não tem voz, como nossa, ele não se comunica pela voz, ele não tem esses traços de personalidade humana. Então, depende do Espírito, tá? Agora, quando você fala que ele dita e você escreve, isso não tem nada a ver com psicografia. Qual é a diferença? Já que você é um professor, vamos entender aqui o ver a lá. Tá, vamos lá. São fenômenos muito parecidos, é muito comum você falar canalização e trocar e falar psicografia, mas vamos entender um pouquinho da diferença. Na psicografia, um desencarnado, vamos colocar assim, uma pessoa que já partiu, ele encosta aqui, pertinho de mim, o campo dele com o campo do meu. Eu cedo parte do controle da minha parte motora, por exemplo, da minha cognição, para que ele escreva. Então, junto comigo, é como se ele colocasse a mão dele em cima da minha. E a gente vai escrevendo junto, tanto que sai a letra do Espírito e sai a assinatura igual a do que o Espírito fazia quando ele estava encarnado. Na canalização, ele não faz esse tipo de interação, não é necessário. Ele acopla, sim, um pouco o campo dele com você, mas é algo mais telepático, sabe? Ele vai transferindo aquilo, você vai captando e vai escrevendo. Na psicografia, não. Ele acopla a parte motora junto com a sua. Então, vocês estão fazendo juntos. Há quem escreva, há quem pinte. Eu já vi médios pintarem com os pés e a pessoa se quer ter conhecimento de pintura e ela vai pintando com os pés. Impressionante. Então, dependendo do médium, dependendo do espírito e do tipo de trabalho que faz, essa abertura é maior ou é menor. Depende da necessidade da arte que ele vai desempenhar ali. Agora, Vinícius, eu tenho sempre uma curiosidade com quem o incorpora ou agora esse termo que se usa muito que é a canalização, que é o que você faz. não é uma coisa assim que você sente e diz, bom, agora alguém vai falar comigo. Ou, você marca um horário para isso, você tem assim, há um ritual para que esse ser entre em contato com você ou então você está muito aflito e esse ser vem e aparece. Como é que acontece esse contato entre esse ser espiritual e você para ter a canalização? Cris, acontece de várias formas. Ele pode ser combinado, ele pode ser espontâneo, depende do trabalho que a gente vai desempenhar junto. Por exemplo, eu como médium de comunicação, eu faço isso de livre e espontânea à vontade, tá? Nenhum espírito me obriga, não existe nada nesse sentido. Não há pressão. Eu concordei, eu aceitei, eu recebi o chamado há mais de 12 anos e aceitei. Mediante essa aceitação, eles sabem que tem a liberdade, né? Porque eu concordei com esse trabalho. Normalmente, a gente agenda, porque quando a gente está falando de um espírito muito elevado, eu preciso também elevar a minha vibração. É algo que é necessário, independente do trabalho que você vai fazer. Mas quando exige um trabalho mediúnico, esse preparo tem que ser maior. Você tem que se cuidar mais para que você fique mais hipersensível para perceber melhor esse espírito. Mas ele pode acontecer de maneira espontânea, tipo, eu estou olhando um pôr, já aconteceu muito comigo, estou olhando um pôr do sol, estou olhando uma paisagem e eu sinto. Como eu sou um médium hipersensível, então, a aproximação de um espírito à minha pessoa, diferente de uma pessoa que não é hipersensível, eu capto com muito mais facilidade. Essa é a diferença. Eu tenho uma sensibilidade mais alta do que a maioria das pessoas. Então, eu sinto. Assim como você sentiria se alguém chegasse perto e você falasse, Cris, vamos conversar? É mais ou menos assim. Eu sinto, ele se comunica comigo e eu me prepare e a gente canaliza. Mas, normalmente, esse trabalho é agendado até para que eu me prepare melhor, tá? Agora, Vinícius, esse contato, ele não é um contato que você diz assim, amanhã eu gostaria de conversar com fulano, vamos ver se ele aparece. é um contato que é feio de lá para cá, não é daqui para lá. É isso? Às vezes, acontece daqui para lá, não é sempre, mas às vezes acontece, tipo, eu estou, às vezes eu próprio intuo, sabe? Quando eles não agendam, eu falo assim, olha, eu gostaria de conversar com vocês, eu tenho, ou como eu sou o professor, sou o mediador, né, de certa forma, as pessoas trazem dúvidas para mim. Então, quando é uma questão, por exemplo, muito profunda, que vai além do meu entendimento, eu falo assim, olha, tem essa questão aqui que trouxeram para mim, será que a gente pode elaborar um material a respeito? Eu gostaria que vocês falassem, vocês explicassem porque está além da minha compreensão, aí nesse caso, parte de mim, mas normalmente vem de lá para cá. É sempre com o intuito de ajudar. Agora, e aí, quando você está com eles, ou quando você pede, ou quando você recebe, existe, assim, uma forma de se, quando você fala em se preparar para isso, é uma forma, assim, do dia, você está mais calmo, é isso. E eu queria saber se, sabe, você vai em uma cerimônia religiosa, tem um altar, tem uma mesa, as pessoas têm uma toalha branca, ou então, as pessoas colocam algum tipo de veste, de paramento, então, qual que é o seu tipo de, nessa hora de encontrar, como que é essa preparação? Cris, eles são seres vibráteis, são por energia, assim como tudo no universo, né, a gente enxerga o corpo físico aqui, mas o átomo é feito de energia. Então, a primeira coisa, a mais importante, é a qualidade da sua vibração naquele momento, por exemplo, eu trabalho com canalizações e trabalho com ferramentas energéticas, nós fazemos trabalhos energéticos de limpeza, trabalhos energéticos de cura, então, como o médium é um canal, é como se fosse um tubo por onde uma água passa, ele precisa estar limpo, porque por mais pura que a água seja, se o cano estiver sujo, vai chegar suja lá. Essa preparação é um cuidado com a nossa energia, principalmente. E o que eu levo mais a sério é isso aqui, porque Jesus fala assim, que o que entra pela boca do homem não torna ele impuro, é o que sai. Ou seja, o mais importante é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu falo, é como eu me comporto. Claro que eu também tenho cuidados externos no sentido ingestão de álcool. Eu gosto de tomar um vinho de vez em quando, mas quando eu tenho trabalhos espirituais, eu não tomo absolutamente nada, porque o álcool é entorpecente, então ele pode atrapalhar o seu processo de concentração. Eu também tenho esses cuidados, mas o principal, Cris, é a maneira como eu me sinto, porque se eu estiver naquele dia triste, eu estou em uma frequência baixa. Se eu estiver com raiva, porque eu também sou ser humano, eu também tenho os meus momentos, se eu estiver em uma energia fraca, eu não entro em fase, porque eles são puro amor, alegria, positividade, certo? Paz, tudo isso que é maravilhoso. Para eu entrar em fase com eles, eu também preciso fazer esse trabalho. É o que Jesus também falou de orai e vigiai. Eu preciso manter uma vibração positiva para que esse contato se dê de uma maneira mais favorável e mais acessível. Se eu estiver mal, esquece, não acontece. Agora, essas mensagens nas canalizações, elas vêm como um aviso para que quem possa ter acesso à canalização se prepare para, não sei, para problemas futuros, ou ela tem como uma mensagem dizendo, olha, eu sei que quem te ouve, quem te vê, está precisando escutar isso. Qual é o objetivo dessa canalização? Principalmente, Cris, nos melhorar como ser. Se tem uma coisa que a espiritualidade foca, porque o nosso objetivo na espiritualidade é evoluir. A gente está aqui para evoluir nesse planeta, né? A felicidade faz parte, momentos bons fazem parte, realizações, tudo isso faz parte. Mas o objetivo principal do espírito estando aqui é evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Então, a parte principal daquilo que eles ensinam é para nos melhorar como ser. Depois, para nos ajudar a lidar com a gente. Por isso que eu falo que eu sou professor de espiritualidade e autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, eu chamo assim, que é a medicina dos processos internos. Se conhecer é fundamental até para você ser feliz e evoluir. Então, eles sempre trazem essas ferramentas para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, de cura, de transformação, entender também as leis da vida, como é que a vida funciona, porque entendendo como a vida funciona, eu posso fluir melhor na vida, né? Por exemplo, a gente descobriu a lei da gravidade e graças a descobrir que essa lei existe, a gente criou um monte de coisa para favorecer a nossa vida. Então, esses espíritos, esses irmãos maiores, eles estão tentando facilitar a nossa vida aqui. Então, tudo aquilo que promove uma melhora no âmbito geral é o que é transferido na canalização. Então, essa frase que se diz quero ser cada dia um ser melhor, ela passa pelo autoconhecimento, porque daí quando você conhece os seus medos, as suas esperanças, as suas alegrias e o que te faz triste, você vai tentando transmutar. É isso? Exato, Cris. Esse é o termo? Exato, Cris, porque eu não posso mudar aquilo que eu não sei, que eu não percebo, que eu não tenho consciência. O autoconhecimento faz com que você comece a perceber em você suas fraquezas, suas dificuldades. Se olhar é o caminho mais importante para a cura e para a transformação de tudo na vida. Então, quando eu começo a me perceber, aí eu tenho a oportunidade de me curar e de me elevar como ser. Por isso é tão importante o autoconhecimento e é sempre nisso que eles estão focando, para a gente se melhorar. E é aquela frase que também a gente vê muito nas redes sociais que fala assim, ria dos seus erros, mas que é tipo assim, não leve tudo tão a sério, mas encare, mas assim, não fique bravo com isso. Porque quando você tem noção do que está rolando, realmente, quando você tem consciência das coisas, é maravilhoso, porque daí você diz, vou até aqui, eu vou até ali. Cris, isso que você está falando, é muito bonito, porque, traduzindo o que você quis dizer aí, é humildade. Quando você fala assim, de rir das suas fraquezas, rir dos seus tomos, rir dessa situação, é tratar, não é ser negligente, é tratar com mais leveza. Essa humildade, ela faz com que eu me aceite como sou, tá? Porque eu não estou aqui para ser perfeito, eu estou aqui para ser real. E se eu me aceito real, aí que eu posso melhorar aquilo que está de errado em mim. Eu aceito as minhas fraquezas, eu entendo que eu posso errar, não é errado errar, tá tudo bem errar. E nesse processo, eu vou lidando com mais leveza, com mais amor, com acolhimento, sabendo que eu não posso mudar aquilo que eu oprimo, aquilo que eu machuco, aquilo que eu persigo, aquilo que eu culpo. Quanto mais opressão, mais energia negativa, mais difícil fica. E só há cura onde há amor. Então, quando eu trago essa leveza, eu facilito demais o meu processo, porque tem muito aí, Cris, a arrogância, né, que é o orgulho de eu não posso errar, eu não posso ter defeito, eu não posso falar errado, eu não posso tropeçar, eu não posso fazer isso. Não, eu posso. Eu estou aqui, na escola. Aqui é uma grande escola, é por isso que a gente fala escola da luz, né? A vida é a maior escola que existe. E está tudo bem errar. Se errar, eu vou aprender onde que eu fiz para não fazer de novo. Então, mas quando você fala sobre isso, e a gente conversa com as pessoas, as pessoas dizem, ah, mas isso parece aí a síndrome da cunha, está tudo feliz, tudo maravilhoso, e você não vive o real. Então, qual é o equilíbrio que a gente precisa ter entre ser uma pessoa otimista, uma pessoa que encare o amor, porque vamos combinar, o amor é um caminho necessário, porém difícil. certo? Então, para você vivenciar tudo isso, você precisa realmente falar, não, eu vou fazer isso, você tem que estar assim, você quer fazer isso, porque senão você desiste. Né? Sim. Agora, entre você ser otimista e ser uma pessoa que vive meio fora do real, fora do chão, como é que a gente acha esse equilíbrio? É, porque daí a pessoa fala assim, nossa, o mundo caindo, guerras, brigas, e você aí nessa paz, não, se eu não, se eu não posso fazer nada para melhorar lá, eu não vou fazer para piorar. Então, eu penso sempre assim, se eu estou um pouco melhor, talvez eu possa lutar uma pessoa, duas pessoas, não, sim, né? Mas, o que eu queria era entender essa, onde está essa linha entre alienação, de também não se preocupar com nada que acontece, e ao mesmo tempo você ter paz, consciência, para poder enfrentar o real. Isso que você está falando da alienação, é o que se chama muito aí de positividade tóxica, né? Que é, eu estar fora da realidade. A positividade tóxica, ela é justamente isso aí, eu sempre brinco com os meus seguidores, que é o mundo da Let It Go, é o mundo da Frozen. Está tudo encantado para ela, mas não está, entendeu? A verdadeira positividade não é eu estar sempre bem, eu gosto sempre de frisar isso, tá, Cris? A positividade verdadeira é eu sendo funcional na vida. Agora, para eu ser funcional na vida, eu preciso trabalhar o meu conceito do que é bom e do que é ruim. Porque se eu falasse, ah, eu sou uma pessoa positiva, dentro do conceito de positividade tóxica, o que eu vou achar? Que eu vivo rindo, que tudo para mim está maravilhoso e não é verdade. A positividade é mais do que isso, é eu ser funcional e entender que o que eu preciso é saber usar tudo ao meu favor. Quando é que eu sou positivo numa adversidade? Compreendendo que ela quer me amadurecer. Como é que eu posso ser positivo com raiva? Eu posso ser positivo com raiva, porque raiva é um impulso, não é uma força. Então, se eu pego aquela força e transformo aquela força em ação e resolvo aquilo, eu fui positivo mesmo na raiva. Como é que eu posso ser positivo triste? Entendendo que o mergulho na tristeza vai fazer com que eu perceba coisas em mim que lá na alegria eu não consigo ver. É procurar aprender com tudo aquilo que eu passo. Ser positivo não é ser negligente. Ser positivo é ser realista com a vida, com a situação. Claro, sempre tentando melhorar, sempre tentando buscar um ângulo mais otimista, mas eu falo sempre assim, o positivo não é sempre otimista, porque uma dose de pessimismo é saudável para você viver aqui. Se você for só otimista, você é ingênuo. Você não está sendo positivo, porque a gente está no mundo de expiação. Aqui existe a maldade, aqui existe o ódio, aqui existem pessoas más, todo mundo que é bonzinho, bonitinho, lindinho. Então, você ter um otimismo trabalhado, mas aquela dose saudável de pessimismo que é a malícia, isso é interessante. Então, para diferenciar a verdadeira positividade da alienação, é o seguinte, eu não negligencio nada. Eu entendo que tudo o que existe em mim e na situação da vida tem um porquê, tem um motivo, tem uma funcionalidade. o meu trabalho é saber usar tudo a meu favor. Aí você está sendo positivo. Viver na nuvem não é positividade, Cris, é fuga da realidade. Isso não resolve nada. Exato. Porque todos nós temos uma parte de sombra e de luz. E é desse autoconhecimento que a gente vai dizer, bom, vamos ver se a luz entra mais. Mas ela dá trabalho. E é muito do conceito também, né, Cris? Como eu falei aqui, Porque, por exemplo... Não é simples. É outro ponto. Não, diga, por favor. Ser positivo não é fácil. Não há mais no mundo como esse, né? Basta ligar o jornal, né, Cris? Que você vê que não é nada fácil ser positivo. É um desafio. Então, deixa eu aliar aqui a palavra. É ser forte. Os fortes conseguem muito mais ser positivos do que os fracos. Porque é um mundo que exige força. O tempo todo. Mas ele exige uma força mental. É isso que nós estamos falando. Mental, principalmente espiritual, Cris. É onde eu sempre foco na necessidade da espiritualidade. Que é esse olhar que transcende a matéria. Quando eu tenho esse olhar que transcende a matéria, eu acesso forças que eu não consigo acessar com pensamento cético. porque só o meu poder mental é muito pequeno. Perto de todas as outras forças que eu posso acessar quando eu aceito que existe mais do que só esse corpo aqui. É como eu te falo na canalização. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais saudável, porque eu tenho esse amparo. Então, descobrir que você tem essas forças que estão aqui para te ajudar, você sente muito mais forte porque ninguém consegue sozinho. essa é a verdade. É aquela história assim, você faz a sua parte e Deus vem ajudar você. A luz sempre te ajuda. O universo vem te ajudar, mas é claro, você tem que fazer a sua parte. Ninguém vai te tirar da cama, encher sua conta de dinheiro. Tudo é você, é um processo. Agora, quando a gente fala em processo, a gente também precisa falar em estudar. Você tinha dito que você começou a ler a Bíblia aos cinco anos de idade. O que você atribui essa sua vontade, porque cinco anos de idade é uma criança bem pequena para ter esse tipo de interesse. E aí, eu queria que você fosse contar um pouco quais foram os cursos que você fez até que você chegasse nos filhos da aula. Cris, todos nós nascemos com dons, independente de você acreditar em reencarnação ou não, porque eu estou falando aqui para todas as pessoas de todas as religiões. Então, vamos colocar assim, você nasceu com um dom, uma aptidão ou várias. Seu trabalho é no decorrer da vida lapidar esses dons e transformar aquilo em talento. Daí você precisa estudar. Eu nasci, vamos colocar assim, com essa aptidão, inata, veio comigo esse desejo, essa coisa que já era minha, de entender Deus, principalmente Jesus. Era uma coisa assim que eu não podia ver um filme bíblico que eu parava, o que eu estivesse fazendo para prestar atenção nele. Ele sempre foi uma figura que mais me chamou atenção na vida. E sempre me inspirei nele para buscar cada vez mais estar perto de Deus, que para mim, Jesus era quem me aproximava mais de Deus. Então, eu comecei primeiro estudando a Bíblia, porque eu sou filho de pais católicos, fiz a primeira comunhão, participei da igreja católica por um tempo, mas a minha sede de conhecimento era tão grande, Cris, que eu não aguentei, eu passei para uma outra. Eu comecei a estudar com as testemunhas de Jeová, depois fui para a igreja evangélica e comecei a estudar muito teologia, assim, dos meus 14 anos até os 20, eu estudava teologia muito, estudei muito e continuo estudando, a partir da adolescência estudando a teologia eu tive contato também com a metafísica, mais ou menos nos 20 anos, que eu fui compreender que tudo que acontece aqui na dimensão física tem uma causa energética, aí eu comecei a estudar a metafísica. Foi quando eu comecei a canalizar, comecei a receber as mensagens, aí eu me aprofundei na terapia holística, me tornei terapeuta, me aprofundei um pouco em astrologia, apometria, reiki, toda essa ciência holística que é muito falada, física, quântica, estudei bastante também e ao longo desses anos eu fui me aprimorando, cada vez mais estudando uma coisa que sai ali, uma coisa que surge, me transformei em tarólogo também e foi uma experiência muito interessante porque os tarôs, inclusive ele está até aqui comigo, por uma coincidência, deixa eu te mostrar aqui, esse tarô, ele é canalizado, eu canalizei esse tarô e eles foram me dando essas ferramentas, eu fui estudando o que era ser um tarólogo, então pouco a pouco, Cris, eu fui aprendendo um pouco de tudo, porque para mim espiritualidade, a terapia holística é o todo, é você entender o todo, eu não ensino para espíritas, eu ensino para todas as pessoas que querem se melhorar, seja evangélicas, eu tenho seguidores evangélicos, católicos, budistas, espíritas, todo tipo de pessoa que quer se melhorar e se conectar com Deus, ela pode ter certeza que na nossa Escola da Luz ela vai encontrar um caminho positivo para isso. É, porque o que eu vejo interessante nesse seu processo é que assim, que vamos combinar, é um dom, você receber uma canalização, mas você não fala, eu vou ficar sentado aqui no nosso comunicar, o que eles falarem, eu venho e pronto, não, você diz, ok, eles vêm, mas eu vou me preparar para isso, né, é como se eu soubesse que eu vou receber alguém na minha casa e por isso eu preparo a minha casa para receber aquela pessoa, eu não fico esperando que ela chegue e daí eu falo, e aí, você vai querer café, vai, ah, então eu vou ali comprar, né, a sua atitude é uma atitude de quem diz, é uma honra receber esses espíritos e por ser uma honra eu vou honrá-los da melhor forma, uma delas é estudar, é isso que eu entendo, é isso que eu quero dizer que as coisas não caem no céu, né, é que elas podem até cair, mas a gente precisa saber como honrar essa chegada, né, eu acho que para entender isso, Cris, é o seguinte, Deus não faz para você, Deus faz através de você, você vai andando e Deus vai junto com você, e até o Seguia te dar esse exemplo, é, eu sou um, a dispensa de uma cozinha, os espíritos são o chefe de cozinha, eu tenho que oferecer os melhores ingredientes para que eles possam fazer os melhores pratos, porque eu estou aqui para ajudar todas as pessoas, de todas, de todos os segmentos, culturas e filosofias, inclusive a filosofia também é parte da minha vida desde sempre, justamente por isso, se eu quero ajudar pessoas, e essas pessoas têm diferentes culturas, então eu preciso me empenhar ao máximo para falar a linguagem de todos, para que todos possam ouvir, para que todos possam entender, uma coisa que é muito conhecida na nossa escola é que eu trago muitas parábolas de Jesus e explico essas parábolas à luz da metafísica da espiritualidade, porque eu tive essa sorte de estudar teologia durante muito tempo na minha vida, então favorece, principalmente porque nós somos um país com um índice de cristãos muito grande, então as pessoas se sentem muito acolhidas quando eu uso essa linguagem cristã para levar a elas a mesma mensagem que eu levo para um espírita, que eu levo para um budista, que eu levo para um ateu. Entendi. Nossa, muito interessante mesmo. Eu fico encantada com quem tem conhecimento e sabe transmitir, fazer, muito legal. Vinícius, agora eu gostaria que você explicasse a canalização e qual é o tipo de mensagem que você recebe. Por exemplo, você me disse que canaliza Jesus. Nossa, isso deve ser maravilhoso, né? Eu te pergunto, o que Jesus te diz? Cris, antes de falar o que ele me diz, quero dizer assim que claro que é uma bênção, é um privilégio, mas é uma responsabilidade tão grande e eu acho que é o ponto onde eu sou mais alvo de crítica, de preconceito nesse sentido, porque infelizmente algumas pessoas acham que Jesus é propriedade privada delas, né? Então, assim, aparecer um médium que diz que se comunica com Jesus é algo muito difícil de se aceitar e eu confesso que eu entendo isso porque eu também tive essa dificuldade de aceitação no começo porque eu pensava poxa, jamais Jesus vai se comunicar com uma pessoa como eu mas a grande verdade é que não se trata do desejo dele em se comunicar mas a nossa capacidade em ouvir. Algumas pessoas hipersensíveis têm essa capacidade e por motivos que são espirituais que são kármicos elas nascem predestinadas existem alguns canais no mundo canais que eu falo são médiums, né? Que possuem essa capacidade não são muitos mas o que Jesus transmite hoje continua sendo a mesma coisa que ele transmitia há dois mil anos e que se a gente tivesse realmente entendido o que ele falou porque se você pegar o que ele falou, Cris é tão simples amem uns aos outros é simples, gente a partir daí começa todo um trabalho de transformação os ensinos de Jesus são tão atemporais tão maravilhosos e infelizmente ainda não são compreendidos muito menos praticados como poderiam ser então o que ele fala hoje é o mesmo que ele falava lá no entanto como nós aqui estamos mais desenvolvidos mais capazes de entender a coisa mastigada então ele traz outras camadas e outros aspectos da mesma verdade tá? então hoje a gente tem condição de se aprofundar um pouquinho naquilo que ele diz o que ele falava por parábolas por exemplo hoje ele consegue falar de uma forma mais direta que a gente está mais preparado para ouvir ainda assim eu como professor pego as mensagens dele e vou como diz assim decodificando vou pegando e mastigando mais ainda para que as pessoas possam entender o máximo possível do que ele quer dizer e você pode dizer uma delas que você recebeu? nossa vamos lá porque são são tantas são tantas não, mas história tem uma que não é muito antiga não que fala assim que eu tenho que lembrar do título que são muitas sabe? eles falam para que a gente venham livres e desapegados esse é o título da mensagem e é um texto maravilhoso que ele fala daquela própria passagem do vinde a mim vinde venha como estás e ali ele nos ensina como que é essa coisa de você ir em direção do jeito que você está é o que a gente fala na espiritualidade ela vai te transformar a partir desse ponto mas desapegue-se venha livre aceite o seu caminho de transformação queira esse caminho de transformação porque estar pronto para se transformar Cris não é estar transformado mas é desejar isso ardentemente não importa o quão sujo o quão errado você está o tanto de coisa você tem que mudar isso não importa o que importa é se você está disposto então e me chamou muita atenção essa mensagem porque ele reitera aquele convite que fez há dois mil anos atrás venha do jeito que você está do jeito que você está aí com as suas condições mas simplesmente venha porque a partir do passo de você ir é que tudo se transforma essa mensagem me tocou bastante é a partir da sua atitude exatamente e quando vocês falam em mestres ascensos é isso esse que eu tenho também quando você diz mestre ascensos ele está em qual dimensão porque o nosso objetivo é chegar na quinta dimensão é isso a evolução no universo ela não tem fim não existe um objetivo específico a gente vai evoluir até tal ponto não a gente vai evoluir sempre 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 isso não termina nunca quando a gente fala de mestre ascensionado significa um espírito que unificou nós temos o ego que é essa parte da nossa personalidade humana nossa psique que me dá noção de mim né noção de quem eu sou no mundo e tal e esse ego ele faz escolhas é a parte em mim que tem livre arbítrio a centelha divina é a fração de Deus em todos nós Deus está em todos ao mesmo tempo ele é tudo e todos ao mesmo tempo todos nós temos essa fração de Deus essa fração Cris ela é perfeita porque ela pulsa exatamente na natureza de quem Deus é ela pulsa amor sabedoria pulsa fé pulsa paz alegria tudo que existe de maravilhoso está nessa fração divina só que você sabe é a luz dentro de cada um dentro de cada um de nós é um pedacinho do criador que todos nós temos agora a tarefa do espírito é pegar esse ego que é esse eu consciente como se fosse o Vinícius qual que é a minha tarefa o Vinícius fazer escolhas na vida que condigam com esses valores dessa luz um espírito ascensionado Cris é um espírito que ele unificou o ego com essa luz então tudo nele é luz tudo nele é amor tudo nele é positividade Jesus é um dos grandes espíritos que estão nesse nível um espírito elevadíssimo mas há outros e a espiritualidade traz pra gente esse leque gigantesco de irmãos iluminados que também comungam dessa mesma unificação de Jesus e é algo fantástico essas mensagens que você recebe na canalização elas são elas são parecidas umas com as outras diria que a essência delas são a mesma como a gente já conversou que é nos melhorar mas cada um fala num ponto vou dar um exemplo aqui a Mestra Palas Athena que é um outro grande espírito que fala comigo ela trabalha na fraternidade branca que é um nome que se dá a esse grupo de espíritos ela trabalha no raio verde o raio verde é o raio da cura é o raio do equilíbrio da sabedoria da verdade da harmonia então as mensagens de Atena levam para o mesmo objetivo que um outro espírito mas ela trabalha dentro do setor dela ela nos ajuda com a sabedoria com a cura com o equilíbrio com a harmonia ela vai transmitindo a mensagem que é universal através daquele setor onde ela atua e cada espírito vai fazendo assim por exemplo eu tenho um dom de cantar eu transmito a luz cantando eu tenho dor de pintar eu transmito a luz pintando a mensagem é a mesma no entanto como cada um trabalha num setor cada um explica como aquilo se aplica num determinado âmbito e são vários né Vinícius quando você fala numa mensagem de cura você está falando de uma mensagem de cura física ou de cura da alma começa nas emoções é aí que entra a metafísica por exemplo uma simples gripe em um resfriado a ciência vai explicar como ah você pegou uma bactéria um vírus algo que entrou no seu corpo te agrediu e se alojou tá essa explicação é verdadeira claro que é é válida claro que é mas nós somos seres de energia antes que o meu corpo ficasse vulnerável ao vírus houve alguma coisa a nível energético que baixou a minha energia a minha frequência para que isso se manifestasse então a cura sempre começa no setor energético algum sentimento que não foi entendido certo alguma situação que eu não dissolvi que eu não assimilei que eu não trabalhei aquilo fica guardado e todo sentimento é guardado negativo ele somatiza ele vira uma doença ele vira uma dor ele vira um problema não só no corpo físico tá mas na vida inteira então as mensagens são sempre nos trazendo a compreensão da causa daquilo que nos acontece tudo bem tô resfriado vou tomar vitamina C vou tomar um analgésico um antitérmico tá tudo certo a gente tem que fazer essas coisas mesmo mas também compreender quais são as emoções quais são os sentimentos qual é o meu estado interno que me fragilizou então quando a gente fala de cura a gente trabalha sempre a cura da nossa energia das nossas emoções e isso repercute na vida Vinícius quando você fala isso me lembra uma frase que as pessoas diziam assim é ai aconteceu tal coisa comigo então sempre tem duas perguntas essa pessoa diz por que eu e o outro diz por que não eu né e também diz o que é que eu tenho que aprender com isso então quando acontecem essas coisas é pra que a gente tenha que se você tá preparado se você faz de tudo pra estar na luz tudo isso quando acontece alguma coisa você respira você pode dar uns gritos antes ficar muito bravo talvez chorar e tal mas depois você né se organiza e aí você diz tá bom então vamos ver o que eu tenho que aprender com isso é isso que faz com que a gente comece a caminhar e olhar lá na frente é esse é o caminho ideal vamos colocar assim a gente não faz isso né a gente tem que combinar que não é bem assim porque uma grande parte do ser humano se vitimiza existe uma grande diferença Cris entre as duas perguntas ah por que que isso tá acontecendo comigo Deus por que é diferente da pergunta o que que eu tenho que aprender com isso você percebe que o por que ele traz uma uma ideia de vitimização o outro não o outro traz a responsabilidade por si se aconteceu óbvio que tem um motivo mas melhor do que entender o por que que isso tá acontecendo é entender o que que isso quer me ensinar porque é aí que vai fazer valer a pena porque eu vou pegar essa situação é a diferença entre o positivo e o alienado tá o positivo ele não deixa de viver desafio ele não deixa de sofrer ele sofre e chora como todo mundo a diferença é que ele aprende com o que acontece tudo que acontece ocorre na vida dele é uma oportunidade pra ele se melhorar pra ele desenvolver suas capacidades pra ele se aprimorar e também ajudar os outros essa é a diferença só que no mundo Cris ainda a gente tem uma grande parcela de pessoas que jogam a culpa é responsabilidade em tudo em todos e não entende que a vida a minha vida se trata de mim eu sou a causa então a metafísica é basicamente isso é eu me compreender como a causa de tudo o que acontece na minha vida não é Deus me punindo nem Deus me premiando porque eu sou lindinho mas é a consequência daquilo que eu estou fazendo mas eu posso não estar consciente disso é por isso que temos o autoconhecimento pra te ajudar a estar consciente daquilo que até então estava na inconsciência pra você poder resolver e aí vem então a autorresponsabilidade é fundamental porque se eu não assumo me assumo como responsável que é diferente de culpado quando eu falo não eu sou culpado por isso é culpa minha eu estou me sentenciando eu não estou me dando a chance fulano é culpado num julgamento não é assim então eu sentencio a pessoa a pagar aquela pena quando eu falo eu sou responsável eu estou colocando na minha mão o poder de mudar é completamente diferente fiz tudo bem não sei como fiz tenho o direito de não saber mas vou tentar entender na responsabilidade você abraça o processo na culpa você oprime e na culpa você entra mais ainda na vitimização quanto mais na vitimização mais impotente você está e mais longe da transformação você fica então é necessário você assumir a responsabilidade daquilo que te ocorre porque é só a partir daí que você vai ter condições de acessar as suas forças para mudar aquilo porque quando você fala em vitimização tem a ver com aquelas coisas que as pessoas dizem ah eu só vou ser feliz depois que acontecer isso na minha vida depois que eu casar depois que eu venho na minha cena depois que isso depois que aquilo e aí você vai vivendo tudo parece que não sei né mais ou menos e essa felicidade não vai chegar nunca e a culpa então é do número que não deu certo é da pessoa que não gosta de você enfim acontece mil coisas para você justificar aquele seu papel de vítima é sobre isso que você está falando também você tocou num ponto bem interessante que é o condicionamento é um comportamento típico da vítima só serei feliz quando eu estou empurrando lá para frente só que eu preciso entender uma coisa o futuro não existe tá só tem futuro se eu viver agora se eu fizer alguma coisa hoje aí sim eu vou poder colher algo amanhã enquanto eu fico empurrando isso lá para frente eu não faço o que eu deveria estar fazendo para conseguir aquilo lá esse é um condicionamento é colocar na mão de alguma coisa que está lá na frente que não aconteceu e ninguém sabe se vai acontecer o poder de me fazer feliz você percebe que eu já tirei de novo a minha responsabilidade eu coloquei lá na frente a vitimização Cris é quando eu coloco o poder em qualquer outra coisa que não seja eu mesmo tipo foi a vontade de Deus ah não consegui porque fulano me atrapalhou não consegui porque eu sou um azarado ou seja eu estou sempre colocando a causa fora de mim logo Cris se a causa está fora de mim o poder para resolver também vai estar então eu vou continuar sendo refém daquela situação e o condicionamento da mesma forma porque só tem um lugar onde eu posso ser feliz que é aqui onde eu estou agora com você só tem um momento onde eu posso fazer dar certo que é agora então esquece amanhã não existe o passado é apenas uma lembrança tudo que eu tenho é o hoje e o que eu vou fazer com esse hoje é que vai determinar que tipo de amanhã eu vou viver é a partir daí uma pessoa fica remoendo o passado sabe coisas que realmente você não tem como resolver você pode ressignificar mas passou é como uma palavra depois que disse diz já foi já foi então quando ela remoi tudo isso e ela vai e ela volta naquela história e ela não se conforme e aquilo vai tem pessoas que são demitidas casamentos que acabam gente que queria ter morado num lugar e não mora gente que ficou falando do pai da mãe a vida inteira porque eles gostavam mais do meu irmão do que de mim você encontra muitas histórias sobre isso quando você remoi esse passado e vai e volta e reclama e vai e volta e reclama você não tem um caminho da espiritualidade você pode ir todo dia nos templos você pode ir em todas as religiões mas se você não se muda internamente que é isso que eu estou entendendo não vai resolver não há não há santo que vá baixar e dizer está aqui está resolvido eu não tenho não porque a gente está aqui para evoluir Cris se eu estou aqui para evoluir eu preciso aprender com aquilo que eu vivo a espiritualidade é isso ela é posta à prova no meu dia a dia não adianta ir num templo e não praticar o praticar é que me configura uma pessoa espiritualista agora essa pessoa que está presa lá atrás Cris a gente dá um nome de arrogância porque se você for pensar é olha quando eu estou nessa arrogância nessa não aceitação nesse orgulho porque deveria olha para você ver a pretensão deveria ter sido diferente do que foi eu estou colocando sobre mim a pressão de ter sido de se eu pudesse voltar uma pessoa que eu não estava pronto para ser de uma situação que não tinha como ser diferente do que foi e o que acontece eu não vivo aqui agora porque eu estou lá e também não consigo mudar porque já passou já acabou o que é que cura isso é aceitação aceitação Cris não é conformismo tem uma diferença não sou eu dizendo ah não minha vida é assim então tá bom isso é comodismo aceitação sou eu reconhecer um fato posso fazer alguma coisa para mudar posso então vou mudar não posso vou soltar e vou aprender com aquilo para eu não fazer de novo é aí que é o desapega é aí que vem essa palavra desapega solta porque você não tem controle sobre aquilo a gente precisa soltar tudo aquilo a respeito do qual a gente não tem controle e a única coisa que eu posso nem é controlar a gente não controla nada nem a gente a única coisa que eu posso administrar sou eu só agora aqui o eu lá de trás eu não posso mexer e nem o eu da frente porque também não existe então o que é que eu posso fazer agora para melhorar a minha situação com relação ao passado não posso mudar então eu preciso aceitar é uma questão de cura não é simplesmente vou aceitar e vou continuar vivendo como se aquilo não tivesse acontecido não é isso é reconhecer aconteceu doeu doeu mas o que é que eu vou fazer agora eu vou me tratar para me curar daquela dor daquele trauma daquela situação mas enquanto eu não solto Cris eu não caminho porque eu continuo preso naquela energia eu não vivo presente eu não tenho como reviver o passado e o que é que vai acontecer eu também não vou ter futuro e quando você não tem futuro na verdade você não sonha porque você e quando a gente não sonha eu tenho a impressão que a gente não vive porque mesmo que você diz olha ai amanhã lá de fazer um dia lindo do sol eu quero fazer tal coisa ou amanhã eu vou aproveitar e vou não sei aonde são sonhos possíveis eles são pequenininhos sim mas ele te faz levantar de manhã né é você falou uma coisa muito bonita diga porque o sonho é isso aí Cris o sonho ele serve para te motivar mas infelizmente a gente vê uma coisa que acontece muito que é o que a gente estava comentando até há pouco é o condicionamento aí já dançou já virou ilusão tá de eu falar assim não eu preciso daquele carro porque só quando eu tiver o carro que eu vou me sentir tal é isso é uma ilusão porque se eu não tiver bem comigo Cris eu posso estar em qualquer lugar do planeta eu vou continuar me sentindo mal isso isso é verdade não vai mudar o sonho tem que te motivar a ser uma pessoa mais forte a trabalhar mais a se melhorar para ter cada vez mais qualidade de vida e se realizar nas suas experiências isso é muito bacana agora condicionar é tirar de mim o poder que só eu tenho de me fazer feliz ninguém e nem nada pode só eu agora Vinícius mata aqui a minha curiosidade quando você grava essas mensagens só com a sua voz sem a sua presença física eu queria elas são canalizadas ou são mensagens que você pensa diante de tudo que acontece diante dos seus estudos e você diz não isso será o melhor que uma pessoa pode ouvir pela manhã por exemplo ela é uma canalização na verdade eu estou sempre canalizando eu falo assim quando eu estou numa live com as pessoas eu brinco assim gente o meu ponto está ligado que é o ponto do diretor esse diretor são eles então o tempo todo que eu estou falando aquilo vem só que como a gente conversou essa canalização ela ocorre em vários níveis diferentes em alguns momentos é de forma mais intensa tanto que é a própria personalidade do espírito que está assumindo a comunicação em outros momentos é o Vinícius sendo inspirado mas o tempo todo eles estão falando tanto que quando eu vou fazer um vídeo por exemplo uma palestra toda pessoa prepara um esboço daquilo que ela vai falar e normalmente o meu esboço são três, quatro frases para falar durante uma hora e meia porque eu sei eles falam assim para mim abre a boca quando você abrir a boca a gente vai abrir a boca junto com você então eu já sei o que eu vou falar e quando eu começo vai eles vão falando mas por quê? por causa daquilo que a gente comentou eu estou sempre estudando eu estou sempre me empenhando em oferecer recursos para que eles utilizem esse recurso da melhor forma possível para ajudar as pessoas mas canalizando praticamente o tempo todo isso está acontecendo o tempo todo e essa prece que você falou que é para começar o dia ela foi uma prece totalmente canalizada tá? eu não estava ali tem aquela frase que eu adoro hoje será o dia mais feliz da minha vida né? é muito interessante assim porque são frases que elas não são frases de efeito é que no todo você realmente acaba eu acabo no espreguiço e tal levanto e estou mais feliz eu estou mais alegre né? eu falo oh vá estou começando o meu dia eu acho bem interessante mas você sabe que isso que mais do que é uma frase realmente muito linda que você comentou só que se você for pensar de fato hoje é o único dia que eu tenho para ser feliz por isso que ele vai ser o melhor porque é só hoje que tem enquanto eu empurro para amanhã eu deixo de fazer o melhor que o hoje pode ser assumir que hoje é o melhor dia da minha vida é me dar total condição de fazer desta experiência a melhor possível e quanto melhor o meu hoje é melhor vai ser o meu amanhã esse é o segredo do futuro feliz é você se empenhar em ter um agora satisfatório assim você constrói um futuro feliz agora Vinícius nesse mundo polarizado que nós estamos nesse Brasil nessa briga essa história de armamento que é uma loucura não é possível que Jesus as suas canalizações sejam a favor do armamento eu não posso acreditar no negócio qual é a mensagem que eles trazem para a gente que está tão dividido que em 2023 ainda tem guerra ainda tem ameaça de bomba nuclear o que é a mensagem continua sendo Cris a mesma que ele falou há dois mil anos e que foi rejeitado por isso ele falou que todos aqueles que ferem pela espada serão pela espada feridos ele estava ensinando um princípio poderosíssimo que é o princípio da vibração se eu vibro luz eu não posso atrair as trevas é uma lei universal que a gente chama de lei da atração que é a lei da afinidade se eu vibro amor eu só vou me sintonizar com amor então quando eu entro no conceito de que eu preciso me armar de todas as formas possíveis eu não estou dizendo que a gente não precisa se proteger tá que todo radicalismo é hipocrisia e é desequilíbrio mas quando eu começo a entrar nessa de que eu preciso disso que eu preciso daquilo eu já abandonei a verdade universal de que eu sou um ser de energia e só vai acontecer comigo aquilo que eu estiver vibrando eu posso Cris morar numa mansão super equipada com segurança metralhador e tudo mais se eu estiver vibrando o mal o mal vai me encontrar lá dentro daquela mansão se eu estiver vibrando o bem eu posso estar vivendo na roça lá no meio do nada nada vai me acontecer aí é o salmo mil cairão até o lado dez mil do direito e não serás atingido porque você não tá na frequência se a gente entendesse que proteção prosperidade saúde amor tudo é frequência a gente ia parar de brigar tanto aqui fora pelas coisas ia começar a se melhorar lá dentro porque eu só preciso de arma pra tirar quando eu vivo num mundo de pessoas que não praticam amor se todo mundo praticar o amor não precisa de arma então começa aqui essa é a mensagem muda você você é a cura da sua vida e você é a cura do mundo que você vive quanto mais pessoas se curarem mais o mundo vai estar curado e menos a necessidade de guerra e de separação haverá e quanto mais você se cura mais você ajuda o próximo que é o amar dos uns aos outros essa foi a questão política de Jesus por exemplo que fez com que alguns apóstolos se revoltassem contra ele porque eles queriam que Jesus se revoltasse contra Roma derrubasse Roma ô Cris se a gente olhar hoje o que está acontecendo não é muito diferente não a gente continua ainda no mesmo paradigma de que se derrotar um governo humano a gente vai ser livre e não vai porque a liberdade do homem é quando ela é livre aqui e aqui é isso que Jesus quis passar quando você se liberta do mal dentro de você é aí que você pode ser livre aqui fora a única prisão que existe é a de consciência o dia que o senhor humano entender isso todas as outras prisões vão desaparecer e não adianta tirar fulano nem ciclano do poder porque a situação do mundo é uma situação de consciência o que que resolve mudar isso aqui porque a realidade é um resultado daquilo que eu trago dentro de mim então o que é que eu tenho que mudar eu me transformando eu transformo também a minha realidade porque daí você também não deposita no outro a responsabilidade de você ser feliz a gente volta né aí a gente volta que a gente estava conversando ai Vinícius é uma delícia conversar com você né muito pra aprender né você vai voltar muitas vezes aqui no canal Angelina ah que assim seja tô adorando essa conversa por mim eu conversava aqui o dia inteiro porque esse assunto é maravilhoso eu queria saber o seguinte pra essa nossa conversa aqui tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei olha Cris se eu pudesse bater na mesma tecla que eu vou bater sempre com as pessoas é o seguinte tudo bem você ter uma religião tudo bem você ter uma filosofia um culto algo que você respeite mas quando você quiser encontrar Deus você pode fazer tudo que você quiser aqui fora mas principalmente procure encontrar dentro de você porque dentro de você é o caminho mais curto mais seguro mais assertivo pra você encontrar esse pai que você tá buscando tanto lá de fora então eu reforço aqui aquele que você procura lá em cima tá dentro de você e é lá que você vai abraçá-lo verdadeiramente a melhor forma de abraçar Deus é abraçando você nossa muito bonito Vinícius olha foi um prazer enorme ter o recebido aqui no canal Angeli adorei essa nossa conversa é claro que você vai voltar outras vezes porque agora eu vou pegar no seu pé pra você ficar freguês aqui no canal Angeli por favor pegue e quero também dizer a você aqui que tá ou nos acompanhando pelo Youtube ou nos acompanhando pelo Spotify se você considera esse conteúdo relevante compartilhe o vídeo compartilhe o áudio e fale do espaço do Taral do Xerinho pra sua família e pros seus amigos vamos todos juntos disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz Vinícius muito 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 obrigado gratidão Cris Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto